E aí players, trazendo hoje Fae Tactics, um jogo aí parecido com Final Fantasy Tactics, quem gosta do estilo vai curtir esse game aqui. Aí está a personagem e os bichos de estimação dela. Pelo que eu vi, eles ajudam você na batalha, a motoca dela, vamos lá, carregando, tinha um esquilo ali, Dusty River, a moto parece que quebrou. Beleza, eu não vou conseguir consertar sem algumas partes novas, o mapa fala que o Rockfall Valley não está longe daqui. Nós estamos no meio do território Gremlin, então vamos ter que deixar nossa guarda ligada. Back Attacks Tá, ataques pelas costas, não podem ser esquivados. Nem dar reações. E dar mais dano. Tá, chegamos aqui na nossa primeira batalha. Lembrando aí que eu estou jogando a versão de PC, eu não sei se tem para outros consoles. Não, cara, volta. Tá, o cachorro vai para aquele lado ali. Nossa, é bem igual, Final Fantasy, dá para girar e escolher o lado. Tá, esses aí são os tal dos Gremlin. Vamos levar ela para cá. E o passarinho também. Round 2. Vamos descer aqui. Confirmar. O passarinho para o passarinho para cá também. Não sei se esse passarinho aguenta assolar um. Vamos aqui com o Dog. E atacar. O bicho vem rolando, mano. Ele vai me atacar? Ah não, não atacou não, é minha vez. Dei um golpe nas costas dele. O passarinho está falando que o range dele é 3, então ele deve atacar de longe. É, joga água. Agora é a vez deles. Na verdade não, eles parecem que não quiseram atacar. Agora que ele resolveu sair da montanha. Eita. Vamos lá, atacar? Pou. Esse passarinho não vai conseguir atacar, eu acho. Não. Vamos então dar o 8 nele. Agora é a hora do Dog. Vamos esperar também. O bicho me deu uma pancada. E o 8. Vamos aqui do lado, golpear ele. Não precisava disso. Esqueci que ele atacava de longe. Tá, agora é a vez do cachorro, né? O cachorro é muito forte, velho. Muito forte. Ganhar o XP. Muito parecido mesmo aí com o Final Fantasy. Tá chegando aqui na fase 2, eu imagino. Dust to Red 2. Vai dar uma bugada aqui na minha tela, mas de boa. Arp. Então vamos lá pra batalha. Vamos de Dog. Vou atacar esse aqui. Olha, já é uma diferença do Tactics. Esse aqui dá pra atacar na diagonal aí. Sendo melee. Lá não dava. Pelo menos dá um ataque direto. Filhas, já eliminamos um. Vamos lá, atacar. Vamos atacar. Os bichos parece que eles não são muito... Agressivos. Pelo menos nas primeiras fases, né? Que a gente tá aprendendo aí. Um. Uou. Vamos lá. Um a menos. Doguinha forte. Agora vamos lá com o passarinho. Então é isso aí players, foi Fate Tactics, um jogo igual Final Fantasy Tactics, valeu, falou, até mais.